Beita, eu vi teu nome no meu celular Mas tu sabe que eu tava no corre Tô levando a janta e quando eu chegar Nós divido junto esse irmão lote Eu desço dos seus olhos pra sua boca pro decote Mão na cintura, eu me sinto um homem de sorte Me sinto dirigindo um carro esporte Joga tudo no...